Olá pessoal, 6 horas da tarde, é hora do Radar aqui na TVE, a TV de todos os gaúchos e gaúchas. Semana começando cinzenta, chuvosa, mas tem feriado na sexta, então tá tudo em cima. Tu ligado com a gente, como sempre, graças ao sinal digital da TVE e da internet. Quer saber como? É só entrar no tve.com.br e clicar na aba TVE ao vivo e pronto. Tu pode nos assistir de qualquer rincão. E no programa de hoje, tu vai saber o que rola amanhã na oficina de música vocal moçambicana com a cantora Lena Baúli. A gente te mostra também uma agenda cultural do que rola de melhor entre hoje e quarta-feira. Ainda no Radar Apresenta, tu vai conhecer a banda Profissão de Urubu. E pra fazer o som nosso de cada tarde, com a gente aqui nos estúdios da TVE, Gisele Bloetti. O palco é todo teu, guria. Não vou mudar pra agradar esse teu jeito Não vou sorrir pra te deixar satisfeito Não vou te dar pra suprir o teu desejo Não me diga o que fazer Porque eu sei o que sou feito Não vou mudar, vou falar tudo o que eu penso Eu vou gritar, quero paz, nenhuma menos Eu vou lutar, ninguém mais me bota medo Eu sou mulher, o que eu quiser Qual é, malandro? Me respeita, pô! Don't touch me Eu não sou tua Eu não sou tua, nem sou de ninguém Don't touch me Meu corpo é teu Meu corpo é teu, só meu de mais ninguém Don't touch me Eu não sou tua Eu não sou tua, nem sou de ninguém Don't touch me Meu corpo é teu, só meu de mais ninguém Não vou mudar pra agradar esse teu jeito Não vou sorrir pra te deixar satisfeito Não vou te dar pra suprir o teu desejo Não me diga o que fazer Porque eu sei o que sou feita Don't touch me Eu não sou tua, nem sou de ninguém Don't touch me Meu corpo é meu Meu corpo é teu, só meu de mais ninguém Don't touch me Eu não sou tua, nem sou de ninguém Don't touch me Meu corpo é meu Meu corpo é teu, só meu de mais ninguém Meu corpo é teu, só meu de mais ninguém Meu corpo é teu, só meu de mais ninguém Meu corpo é teu, só meu De mais ninguém E olha só este evento pra quem gosta de música africana e especialmente de Moçambique O coletivo Pedra Redonda e o Centro Cultural Afro-Sul Odomodê vão realizar amanhã uma oficina de música vocal moçambicana E o que é melhor como uma cantora desse país? Pra falar mais sobre o assunto estão aqui com a gente os músicos integrantes do coletivo Pedra Redonda, o Lucas Fê e a Tamires Duarte Tudo bem, gente? E aí, tudo bem? Bem-vindos ao Radar Vamos começar falando aí, bem as credenciais aí da moça, né? Lena Bauli, pra quem não conhece a biografia dela A Lena é uma artista incrível, né? Ela vem lá de Moçambique, de uma cidade chamada Maputo Assim como ela, tem outros tantos músicos moçambicanos aqui no Brasil fazendo trabalhos incríveis, assim, né? Eu tava estudando em Campinas, conheço um baterista Otis Selemani, o nome dele Ele tem um trabalho incrível também E é uma felicidade pra gente conseguir trazer ela Através da Pedra Redonda e do Afro Sul do Amodê Aqui pra Porto Alegre Pra gente ter uma oficina de música vocal moçambicana Essa é uma oficina que é um pouquinho mais voltada pra quem já tem experiência, né? Pra quem já tem experiência em canto Ou já é instrumentista Ou então, pelo menos, uma experiência em canto em grupo tem que ter Porque é uma oficina, disse a Lena Que tem algumas coisas bem difíceis, assim, rítmicas e melódicas E que a gente vai usar o corpo também, vai cantar Sim, bem complexo, né? É bem complexa Uma unidade pra ela, né? Muito importante Isso, isso Assim como toda essa cultura da ancestralidade negra traz também, assim, né? A música como um todo, no corpo, na voz E essa já tá com as vagas, então, preenchidas, né? Pra pessoal mais experiente Mas o coletivo aí também promove, né? Outras oficinas, né? Gostaria que vocês começassem falando sobre o coletivo Como é que ele surgiu Contar um pouquinho da história dele pra gente Maravilha Lá, a Pedra Redonda, na verdade, é um estúdio Começou como um estúdio, do Wagner Lagman Que é um amigo que tem uma vasta experiência, na verdade Desde 2002 ele já grava em estúdio, né? Então ele já pegou uma boa mudança, né? De todo esse tempo ali das produções fonográficas E também, desde o ano passado Muita gente começou a somar lá no estúdio E abriram-se braços como o audiovisual Que tem o Wagner e também o Seron no som, no áudio E o Vini Ageli e a Vitória Proença no vídeo A gente registra a passagem de muitos artistas por lá E bota no nosso canal no YouTube, por exemplo É uma parte, tem audições A gente promove audições, eventos E outras coisas assim, né? Coletivamente Como essas oficinas, assim Sim Que a próxima oficina que ocorrerá Vai ser a oficina do Ney Conceição Que é um grande baixista aí, né? Serão duas oficinas do Ney, né? Mais um show, é isso? É isso aí No dia 27 e 28, agora de setembro No dia 27 tem um workshop de prática coletiva Para todos os instrumentos Então essa já é um pouco mais aberta, né? Para todos os instrumentistas que podem se inscrever E nesse dia 27 mesmo, sexta-feira à noite O Ney vai fazer um show com o Lucas e com o Marcelo Vaz Os meninos do Kiai Grupo Do Kiai Grupo, né? Isso E no dia 28, sábado, às 11 da manhã Tem um workshop exclusivo para baixistas Ou para o pessoal que esteja interessado no contrabaixo mesmo, assim, né? O Ney é um instrumentista renomado, muito importante Então ele tem muito a oferecer Tanto nesse âmbito da prática coletiva Como no contrabaixo especificamente Lucas e o Kiai, como é que está o grupo? Está tudo bem, graças a Deus, né? A gente vem acompanhando a Paola também Trabalhando bastante com ela Com várias outras pessoas também Que estão no nosso coletivo, né? E está tudo muito bem, assim A gente pretende gravar um próximo disco também Lá na Pedra Redonda E o Marcelo, eu e o Marcelo fazendo algumas coisas O Dionísio também fazendo show solo E a gente segue fazendo coisas, né? Então vamos fazer o convite aí para o pessoal Para as próximas atividades, então, aí do Pedra Redonda Onde é que fica mesmo a Pedra Redonda? A Pedra Redonda fica lá na Zona Sul Na Zona Sul Então, só reforçando que tem essa oficina do Ney Conceição Dias 27 e 28 de setembro agora E no dia 15 de outubro Vai ter uma oficina chamada Música e Corpo com o Dionísio Que é o baixista do Kiai Grupo E outra coisa, se tu me permite um espaço rapidinho O grupo que eu faço parte Grupo Três Marias O Três Marias, claro A gente está lançando um CD E a nossa campanha de financiamento coletivo Encerra amanhã Amanhã às 23h59 É o último dia para contribuir Esse CD foi gravado lá na Pedra Redonda Está sendo editado, mixado e finalizado Tudo lá também Três Marias que na verdade não são só três, né? Não, Três Marias é uma constelação Dependendo do dia a gente vê duas, três, cinco Tá certo, então contribuam aí Para o projeto do grupo Três Marias também Gente, muito obrigado por participarem aqui Do Radar, sucesso aí para o Três Marias Para o Kiai, né? E para o Pedra Redonda A gente faz um break e já volta com o Radar Aqui na TVE Continuem sintonizados Tá tudo assim, tá tudo um absurdo Se tu diz A, eles estorcem tudo Se tu diz B, se fingem que são surdos Só não quer ver quem não está disposto O mundo inteiro disse que não dá O brasileiro se deixa levar Discurso vago de quem nada entende Só quer brincar com essa gente Se é do povo, mas nada fez Eu não omito ele jamais Só trilharia é ignorância Que a seta em cheio só me lhe trance Tantas mentiras teve que contar Povo cansado quis acreditar Na insanidade ele ganhou força No bem e o mal a luta se reforça Se é do povo, mas nada fez Eu não omito ele jamais Só trilharia é ignorância Que a seta em cheio só me lhe trance Sem tantos anos Nada e nada fez Só quer mais tempo pra se manter burguês Na hipocrisia ele ganhou força No bem e o mal a luta se reforça Se é do povo, mas nada fez Se é do povo, mas nada fez Eu não omito ele jamais Só trilharia é ignorância Que a seta em cheio só me lhe trance Bem-vinda, bem-vinda ao Radar Gisele Olá, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje É um grande prazer Muito obrigada pelo convite Prazer te receber Receber essa turma aí Tu és filha de músico tradicionalista, né? Sim, meu pai é gaiteiro Gaúcho do sul E foi ele quem me inspirou A cantar Foi olhando ele cantar E vendo ele fazer Todas aquelas pessoas ficarem muito felizes Com o que ele estava fazendo Que eu decidi que queria fazer A mesma coisa pro resto da minha vida Te influenciou bastante então Nessa escolha profissional aí Muito, muito, muito E tu começou cantando em baile de carnaval É isso? Depois tocaste também com conjuntos de baile, né? E essa convivência com esse pessoal mais experiente Isso aí te ajudou bastante na tua carreira? Como é que foi? Nossa É uma trajetória assim Passando por diversas bandas De diversos estilos Eu comecei numa banda Bandinha essas Que tocam música mais alemã, né? Tocando carnaval com eles Depois passei por bandas de música gauchesca Como as Gurias, Gurias Gaúchas Bandas de baile Que tocam formatura, casamento Todas essas coisas E agora Trilhando a minha carreira solo Então vamos falar Sobre esse trabalho aí mais recente, né? Tu tá lançando aí São quatro singles, né? O primeiro foi o que vocês tocaram aqui Abriram o radar hoje, né? Tem um próximo que tu vai lançar mês que vem E tá produzindo os outros Conta pra gente essa história aí Sim, esse EP Que se chama Ser Ele tem quatro músicas Quatro composições minhas Em parceria com André Brasil Que tá produzindo E também Fazendo parte de toda a construção Dessa personalidade E desse EP Nós lançamos a primeira Que é Don't Touch Me Né? Que foi lançada agora em agosto Agora em setembro A gente lança Não Omito Que foi essa que a gente tocou agora E aí a partir de outubro As outras duas que virão E essa primeira música aí Bem groove, assim Eu queria saber, assim Das tuas influências O que que tu Que tu costuma escutar E o que que tu traz Pra esse trabalho aí Pra essa banda As minhas influências As minhas influências Eu acho que Amy Winehouse Zaz É uma cantora que eu gosto muito Que admiro muito E aí todas as mulheres brasileiras Né? Elisa, Ana Carolina Maria Bethânia Que é o amor da minha vida E eu acho que são essas Assim, mais ou menos E o teu processo de composição Como é que funciona? A banda contribui bastante Aí pros arranjos Como é que tu faz As músicas? Eu trabalho em parceria Com o André Brasil Que é quem fez Todos os arranjos Dessas músicas E quem tá construindo Tudo isso comigo Geralmente Eu começo pela letra E aí Vou criando a ideia Melódica De toda música, né? Sim A Don't Touch Me Ela nasceu Alguns anos atrás Assim Ela nasceu Acho que eu devia ter Uns 20, 21 anos Assim E aí Nasceu Era uma poesia E Em 2016 Eu criei o refrão E aí que se construiu O restante da música Então ela partiu De uma poesia Que foi criada Bastante tempo atrás E com relação aos temas E tem uma unidade temática Por exemplo Esse EP que tu tá lançando Sobre o que que tu Que tu fala nas letras? Eu gosto de falar Do nosso cotidiano E Muito Sobre a nossa luta Feminina Por um espaço Por um espaço de direito Por um espaço Que é Nosso Então eu acho que Todas as minhas músicas Elas trazem uma reflexão Social Política Pra tentar construir Um mundo melhor De alguma forma, né? Tentando fazer com que a gente Busque um bem maior Sim E quais são os ritmos aí Pelos quais tu Passeias Mais frequentemente? Nossa No meu EP Tem o groove Que foi a primeira Agora esse samba eletrônico Nós vamos tocar Um shuffle Um jazzinho Agora depois E ainda a próxima música Que virá Que a gente não vai conseguir Tocar aqui hoje É um tango eletrônico Então eu acho que Eu acho que é uma miscelânea Assim, né? Sim, sim, sim E como é que tá a agenda? Tá indo Deixou o embarcado Semana, né? Amanhã, né? Isso, amanhã Nós estaremos no Petit Dali Eu e o Lio Barros Violão em voz amanhã E eu acho que é isso Convidamos todos vocês A estarem presente Conosco lá Tá certo Todo mundo convidado Aproveita e dá Teus contatos aí Pra quem conheceu Teu trabalho Mais, onde é que encontra Nas redes sociais Gisele Bloete Instagram Facebook Youtube Don't Touch Me já tá no Spotify Deezer e todas as plataformas digitais Então vocês podem acessar lá E conferir esse som E contato pra shows 51998267198 Tá ótimo A gente tá curioso aqui Pra conferir mais uma O radar de hoje Vai ficando por aqui Lembrando que tem reprise Às 11h30 da noite Na sequência Mais uma Com a Gisele Bloete Depois consumidora em pauta E fica ligado Na nossa programação Dessa semana Farroupilha Que sempre às 7h da noite Tem entradas ao vivo Dos nossos repórteres Direto lá do Parque da Harmonia Valeu companhia Tchau Minha alegria É ser fora de moda Fora de hora É estar em mim É tudo ou nada Seguir a minha estrada Descompassada Descompassada Não vivo Essa vida Regrada Onde quer que eu vá Olhar o mundo De um jeito otimista Que a voz do artista Seja você Olhos nos olhos Para que floresça Que tudo cresça Pra ser o que você quiser Ser alma que grita Que dança Que vibra Seja o que você quiser Não caia nessa febre Jamais se vendar Seja que seja ser Olhar o mundo Olhar o mundo De um jeito otimista Que a voz do artista Seja você Olhos nos olhos Para que floresça Para que floresça Que tudo cresça Pra ser o que você quiser Seja o que você quiser Ser alma que grita Que dança Que vibra Seja o que você quiser Não caia nessa febre, jamais se renda, seja que seja ser Ser alma que grita, que dança, que vibra, seja o que você quiser Não caia nessa febre, jamais se renda, seja que seja ser Ser alma que grita, que dança, que vibra, seja o que você quiser Não caia nessa febre, jamais se renda, seja que seja o que tu és Ser alma que grita, que dança, que vibra, seja o que você quiser Não caia nessa febre, jamais se renda, seja que seja ser Olhar o mundo de um jeito otimista Não caia nessa febre, jamais se renda, seja o que você quiser